Nicola Machiavelli Pois é, parece Galileu de tanta coisa que ele fez na vida Seus poemas eram empíricos, assim como seus textos Nicolau ficou bem conhecido depois que escreveu um texto falando como o governo e o estado eram de verdade Diferente de outras pessoas que escreviam como é que deviam ser Ele entrou na política aos 29 anos de idade como secretário da segunda chancelaria na cidade de Florença Pouco se sabe da vida de Machiavelli antes dele ter entrado na vida pública como secretário da segunda chancelaria Ele iniciou estudos de latim com 7 anos de idade E posteriormente o ábaco, que é o avô da calculadora Bem como os fundamentos da Grécia Antiga Me confundi, é a linguagem grega antiga Ninguém sabe ao certo o motivo de Nicolau ter entrado para a chancelaria no dia 19 de junho de 1498 Alguns dizem que foi o seu professor Marcelo Virgilio Henri... Ai, pois é, nome difícil O qual ele teria conhecido na Universidade Pública de Florença Por coincidência, ele foi o primeiro chanceler da política de Florença Quem diria? O aluno superou o mestre As obras de Machiavelli são profundamente relacionadas no momento em que foram produzidas Ou seja, aconteceu outra coisa e ele escreveu sobre tal coisa O método utilizado por ele rompe com a tradição medieval devido ao uso do empirismo Além disso, ele foi o primeiro a sugerir uma ética para a política ser diferente da ética religiosa Ou seja, o objetivo da política era fazer manutenção do Estado E não favorecer a igreja O primeiro a se pronunciar sobre a sua obra principal Foi o cardeal inglês Reginald Poe Se dizendo horrorizado com a obra Com a influência que ela teria em Thomas E quem é esse Thomas? É Thomas Cranwell Inglês que se... Peraí Dicionário Thomas Cranwell Inglês que serviu como primeiro-ministro de Henrique VIII No período de 1532 a 1540 Os jesuítas o acusaram de ser contra a igreja E convenceram o padre Paulo IV A colocar a obra no índice dos livros proibidos Mas vocês também devem estar se perguntando O que é esse índice dos livros proibidos? Dicionário de novo O índice dos livros proibidos foi uma lista de publicações literárias Que eram proibidas pela igreja católica Ou seja, a situação ficou feia para o Nicolau Agora vamos falar da ética de Nicolau Ele não foi um pensador sistemático Ele utiliza o empirismo para escrever através do método indutivo E pensa que seus textos servem como conselho prático Se além disso, anti-utópico Ou seja, ele não acredita na teoria da utopia Ou seja, da cidade perfeita E ainda por cima é realista Os conceitos divididos por Nicolau Rompem com a tradição medieval teológica E também com a prática comum durante o Renascimento De propostados imaginários perfeitos Os quais os príncipes deveriam ter sempre em mente A partir da observação da política de seu tempo E da comparação dessa com a antiguidade Vai formar esse pensamento por acreditar Na imutabilidade da natureza humana Ou seja, ele pensa Que a humanidade não pode mudar sua natureza Agora Você deve ter notado umas palavras estranhas aí Como o empirismo O que é isso? Pela última vez O dicionário vai explicar tudo O dicionário Método indutivo A indução é o raciocínio que após considerar Um número suficiente de casos particulares Conclui uma verdade geral Ou seja É uma mentalidade prática Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo Por favor Clica aí embaixo No gostei E adicione aos favoritos Para ajudar a divulgar Deu muito trabalho fazer esse vídeo Então ajudaria muito com a cooperação Eu ia falar mais Só que A batera está acabando Vai lá E agora Também tem aqui A frase principal De Nicolau Mesmo as leis mais bem ordenadas São importantes Diante dos costumes Nicolau Maquiavel Bem, espero que tenham gostado Até uma próxima Se acontecer Obrigado por assistir o vídeo Tchau 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 Tchau